Bom dia, professor Matheus, mais uma vez, boa sorte, sucesso nessa nova empreitada. O Operário, nessa temporada, eu tenho dito, tem uma temporada muito acidentada e nesse campeonato não conseguiu mostrar a cara, os treinadores que passaram aqui não conseguiam dar uma cara para esse time, no sentido de um padrão de jogo definido, de um esquema tático, enfim, o que o professor está pensando nesse aspecto definido, sabe que quando você passou aqui, o 4-3-3 foi uma tônica dentro do teu trabalho, gostaria que você comentasse sobre isso, Matheus, bom dia. Gilmar, meu primeiro grande objetivo aqui é extrair o máximo de cada atleta, procurá-los potencializá-los, porque, como eu já disse anteriormente, eu vejo qualidade individual e a gente tem que potencializar e entender que para a gente ser forte, a gente precisa ser forte coletivamente. Eu já mostrei aqui um pouco das minhas características na minha outra passagem, né, eu tenho, obviamente a gente tem que estar insatisfeito com a atual situação, a gente tem, nosso poder de indignação tem que ser muito forte, porque é inadmissível, a gente está com 20 partidos e 21 pontos, então obviamente ao natural mudanças ocorrerão, né, mudanças da forma de jogar, mudanças de alguns atletas, o que é natural, alguns por questão de capacidade de desgaste físico, né, uma sequência muito grande, outras por opção, para a gente deixar todo mundo em alerta, né, esse é um ponto principal. Com relação à forma de jogar, eu prefiro neste momento estar causando dúvida no nosso adversário, após esse jogo a gente pode estar conversando sobre isso, porque ao natural vocês vão ver daí o que eu vou procurar fazer, né, obviamente o que a gente fizer agora contra a ponte, pouco vai se mudar contra o náutico, eu tenho, tive poucos dias de treinamento para a gente procurar ter um mínimo de mudança possível, né, depois eu tenho quase uma semana para a gente fazer a nossa, a minha estreia novamente aqui no Germano Krieger, e nesse momento o que eu procuro fazer é dar o máximo de confiança possível e mostrar para os atletas que a gente tem que render muito mais do que a gente rendeu até aqui. Obrigado, professor. Bom dia, Matheus, bom dia aos companheiros. Matheus, em cima até do trecho da tua resposta, você falou as mudanças de alguns jogadores para amanhã, especificamente contra a ponte preta, poderemos ter mais de uma ou duas mudanças no time que vai iniciar o jogo contra a ponte amanhã? Sim, Dudu, poderemos, como eu falei, obviamente não vou cometer nenhuma loucura, mudar completamente, até porque a gente não pode acreditar que todos os erros que aconteceram aqui foi culpa dos atletas, né, não estou querendo julgar ninguém, muito pelo contrário, as pessoas que passaram por aqui são altamente capacitadas e profissionais, mas cada um tem a sua maneira de pensar. E, obviamente, aos poucos, eu analisando tudo, vários atletas retornando, a gente está praticamente tirando os atletas que estão com lesões muito graves, né, nós estamos praticamente com todos os atletas à disposição, temos três casos de atletas que após a ponte já estarão novamente ao grupo, então a gente vai ter praticamente todo o elenco à disposição em menos de uma semana, com exceção daqueles atletas que a gente não pode contar no decorrer da temporada. Isso aumenta o nível de competitividade entre eles, aumenta a dor de cabeça do treinador e cabe a nós ajustar isso e formar um coletivo forte. Então, como eu já disse anteriormente, quando a gente faz 21 pontos em 20 partidas, ninguém pode questionar nesse momento, a gente tem que saber que alguns atletas, por opção, de repente pode, em um primeiro momento, não ter tanta oportunidade e outros atletas podem voltar a ter oportunidade. E cabe a eles, quando tiver essa oportunidade, aproveitar o máximo possível, né, porque nós estamos numa situação muito incômoda e a gente tem que sair dessa situação o mais rápido possível. Matheus, bom dia. Eu vou ser bem chata diante dos meus colegas porque já faço essa pergunta a várias entrevistas, várias coletivas. Mas o Operário Ferroviário tomou muitos gols no primeiro turno, né? A gente via o Vanderlei sair aplaudido dos jogos, mas mesmo assim os números mostravam o Operário como uma das piores defesas, independente dos milagres do Vanderlei. Essa foi uma preocupação sua quando você chega agora, neste momento que você chega ao Operário Ferroviário, em talvez se preocupar em não tomar gols mais do que obrigatoriamente fazer, já que o Operário Ferroviário toma gols no comecinho e aí sofre muito, né, porque você toma o gol e isso impacta de alguma forma o jogo? Sem dúvida alguma, Elane. Você tomar o gol muda completamente o decorrer da partida, né? Quem está vencendo se expõe menos, quem está precisando do resultado vai se expor mais, isso acaba gerando séries de fatores dentro de campo. Tem um lema no futebol que eu levo muito em consideração, ataque ganha jogo, defesa ganha campeonato. Então o princípio é você ser muito sólido defensivamente porque você tem destaques individuais ofensivamente que podem resolver uma partida. E quando a gente pensa em não sofrer gols, passa por toda equipe, né? Às vezes passa, muitos acreditam que é culpa da linha de defesa, é culpa do goleiro, é o processo de toda uma equipe. Então a gente tem que ter essa solidez defensiva no momento que a gente não tiver a bola. Eu tenho trabalhos e a característica de equipes minhas sofrer poucos gols. Claro que eu tenho pouco tempo de trabalho para isso, mas obviamente eu vejo capacidade da nossa equipe sofrendo poucos gols. Nós temos uma linha de quatro muito capacitada, nós temos uma segunda linha de quatro muito capacitada, nós temos jogadores ofensivos que se dedicam sem bola, nós temos goleiros excepcionais aqui. Então cabe muito o nosso trabalho para a gente reverter essa situação nesse momento. Bom dia, professor. Com relação a esta sua fala, na pergunta da nossa colega. Última defesa capacitada. Goleiro nem se fala. E se não fosse pelo Madeleine, o operário estaria na zona de rebaixamento. Não há dúvida disso. Meio de campo com capacidade. Jogadores do ataque que se capacitam. Qual foi a informação que você teve da direção de futebol do operário? Que aí é uma opinião muito desse comentarista da CBN. Tem muita culpa do que está acontecendo. É ponto de vista. Mas qual foi a informação que o professor recebeu com relação a este ambiente do operário e ferroviário? Essa dificuldade que os jogadores estão. E eu quero te parabenizar quando você falou da questão coletiva na sua primeira entrevista. Porque realmente, coletivamente, o operário hoje é literalmente uma bagunça, professor. Qual foi as informações, repito, e a conclusão que o professor teve quando, na sua volta que o operário, em nome da CBN, seja bem-vindo de novo. Obrigado. Justamente isso. Da mesma forma que eu citei aqui um poder de indignação, da diretoria é a mesma forma. Porque acho que é unânime aqui entre todos nós que talvez de todas as séries Bs que o operário participou, talvez esse seja o elenco mais qualificado e de maior investimento. Porém, no papel, na prática, tem sido diferente. Então, eles acreditam que o que tem que ser melhorado nesse momento é um contexto coletivo. A gente colocar em prática essas qualidades individuais, ser forte coletivamente, que nada adianta a gente ter essas peças que nós temos ontem, mas não ser uma unidade. Então, a gente tem que criar essa unidade dentro de campo. Isso passa por todos nós. Então, esse é um grande desafio que eu tenho pela frente e acredito e tenho a convicção que a gente tem esse poder de resolver essa situação. Bom dia, Ricardinho. Acho que é o primeiro contato que eu estou mantendo com você. Ricardinho, você é um jogador que a gente acompanha na sua carreira mais um segundo volante. jogador que joga mais ao lado desse primeiro volante. Eu queria saber se você se sente confortável e sobrecarregado até o último jogo, no sentido de você ser o único, a rigor, volante de ofício, jogando por ali, marcando, correndo, cobrindo o lado esquerdo, cobrindo o lado direito. Gostaria que você colocasse, comentasse a tua forma de jogar atualmente no operário. É, acho que quando não se tem as derrotas, quando se tem as derrotas e a equipe fica muito tempo sem vencer, eu acho que é difícil a gente falar. Acho que teve jogos que a gente atuou comigo jogando de primeiro volante que a gente conseguiu ficar um pouco mais com a bola, ter um pouco mais de posse de bola, isso individualmente pra mim facilitaria. Ficar um pouco mais com a bola, ter um pouco mais de controle do jogo. Só que na maioria das vezes isso não aconteceu, da gente tomar gol antes, sair atrás do placar, muitos resultados adversos, então você acaba um pouco mais, a equipe mais desorganizada em campo, a equipe tendo que correr atrás, tendo que propor, tendo que forçar jogadas, então acabava, eu percebi assim, muitos espaços pra cobrir, muitas vezes correr sem a bola, isso dificultava não só pra mim, acho que pra toda a equipe também. Nesse último jogo acho que a equipe jogou um pouco mais compacta, um pouco mais segura, naquilo que o professor Sandro pediu, a gente correu bem menos risco, não criamos tanto também, mas se passa também pelas circunstâncias. Eu acho que eu consigo desempenhar um bom futebol e quem sabe como primeiro volante com a equipe com um pouco mais de posse de bola, agora quando precisa realmente correr atrás, na maioria das vezes a equipe saindo atrás do placar ali, acho que complica um pouco, não só pra mim, mas eu acho que pra todo mundo, gera um pouco insegurança, um pouco de intranquilidade, e eu acho que isso era visível na nossa equipe nas últimas partidas. Obrigado. Bom dia, Ricardinho. Amanhã é um jogo de seis pontos, como a gente vai dizer, na gíria do futebol. Um ponto separa o ponte pretemporal e uma posição separa os dois. Como foi a mudança de ambiente que vocês tiveram, desde o último jogo, com a chegada do Matheus Costa, não sei se você já conhecia, já tinha trabalhado com ele, mas como foi a tua primeira impressão com os trabalhos do Matheus Costa nesses dias de treinamento, visando esse jogo especificamente de manhã, Ricard, com o dia. É, a parte que a gente precisa virar, nós começamos a virar ali com, depois do jogo do Novo Horizonte, nunca tive a oportunidade de ter trabalhado com o Matheus antes. Mas acompanhei vários jogos, várias equipes que ele treinava, e muitos jogadores amigos e meus também já trabalharam com ele, mas já trabalhei com vários jogadores que também trabalham com ele. E nesses dois dias eu acho que ele conseguiu passar para a gente de uma forma muito clara aquilo que ele pensa sobre o futebol e como as equipes dele jogam. Claro que ele precisa de um pouco mais de treino, um pouco mais de tempo, só que a gente não tem mais aonde se apegar a nada. Acho que como você bem falou, é um jogo de seis pontos, a gente precisa dar uma resposta diferente do que a gente tem dado nos últimos jogos, a gente procurar fazer um jogo equilibrado e conseguindo as vitórias, eu acho que vai ter mais facilidade para ele implantar o jogo que ele gosta, a maneira que ele gosta de jogar, e a gente está confiante de que, como eu disse anteriormente, é uma virada de paz já para nós. Obrigado. Ricardinho, bom dia. Vocês trabalharam nesses dias aí, a gente sabe que a chegada de um treinador exige mais tempo, se vocês tiveram pouco tempo, mas como é que está o grupo internamente também, se vocês trabalharam especificamente pensando na Ponte Preta, o Pirário não vence a vários jogos, precisa desse resultado, vai buscar fora de casa, é um desafio e tanto para um grupo que recebe agora de um novo treinador. Exatamente, eu acho que a gente tem batido muito na tecla da nossa indignação, acho que aquilo que a gente tem mostrado dentro de campo tem ficado ok nesse primeiro turno, mas como eu disse, a gente tem que pensar como uma página virada, não dá mais para consertar aquilo que a gente fez de errado, mas as lições ficam, para que a gente não volte a errar, tropeçar e pecar naquilo que a gente errou para trás. Então eu vejo um grupo motivado, um grupo indignado pelas circunstâncias que a gente tem vivido, incomodado com aquilo que tem acontecido conosco a cada partida e tem coisa que só a vitória vai trazer, que é a confiança, que é um futebol mais envolvente, mais leve, um ambiente mais tranquilo também. Então até que isso aconteça a gente tem que ser humilde, correr um pouco mais, batalhar um pouco mais, brigar um pouco mais, para que a gente consiga as vitórias que vai nos trazer um ambiente um pouco melhor, um futebol um pouco melhor, mas até que isso aconteça a gente tem que brigar daquilo que foi exigido na partida, uma partida importante para a gente lá em Campinas, que a gente conseguir na vitória, acho que a tendência é a equipe deslanchar e jogar com mais confiança, com mais alegria. Obrigado, bom dia, é a primeira vez que eu entrevisto você também, meu nome é Júlio César, da Rádio CBN e além de âncora eu tenho a responsabilidade dos comentários quando dos jogos do Operário Ferroviário. Eu tenho dito na CBN que no meu ponto de vista você é um dos jogadores na posição, função que mais está prejudicado no Operário, ou esteve, tomara que esteve prejudicado até agora, justamente por conta do que o colega Jomar Guimarães mencionou. A tua característica, na minha visão, já conheço o Ricardo de outras equipes, é atravessar para jogar com muita qualidade, sem fazer média com você. E no meu ponto de vista você estava muito prejudicado na posição, função de primeiro rolante. Com relação à chegada do professor recém-contratado pelo Operário, o presidente do grupo gestor que foi uma unanimidade dos jogadores impedir que esse novo treinador, o professor Matheus Costa, assumisse o comando do Operário Ferroviário. Qual é a visão do Ricardo como jogador de futebol com relação a isso? Não aumenta por demais a responsabilidade de vocês para com o torcedor do Operário que está um tanto quanto bem chateado? Que tal isso, Ricardo? Eu acho que, de uma forma bem particular, respondendo a sua pergunta, desde muito novo eu aprendi a respeitar muitas hierarquias dentro da minha própria casa e também na empresa na qual eu represento. A gente tem a presidência, tem a diretoria, tem a comissão que estava aqui, tem a comissão que está chegando e tem a nossa parte de atleta. Eu acho que a minha primeira função é fazer bem feita a parte que me cabe dentro do campo. Essa, para mim, é a minha principal responsabilidade. O Matheus foi um cara que trabalhou aqui, teve bons resultados, a maioria do pessoal que trabalhou com ele gosta bastante dele. Eu não tive o privilégio, nem a oportunidade de ter trabalhado com ele anteriormente, mas o que eu posso dizer é que eu quero ser leal com ele da mesma forma como eu fui leal com aquele que estava aqui e com todos os outros treinadores que eu trabalhei ao longo da minha carreira. A responsabilidade a gente já tem, eu vejo dessa maneira, já tem muito grande de ter pegado um clube emergente como Operário, com as condições que ele nos oferece. Com toda a possibilidade que nos dá de evolução como atleta, de trabalhado, uma torcida que vem e merece respeito, de ver um bom espetáculo, de ver um bom jogo. Então eu acho que as minhas responsabilidades, as nossas responsabilidades já é suficientemente grande para a gente entrar dentro de campo e fazer um bom trabalho. Então, em relação ao Matheus, da minha parte, eu abraço ele da melhor maneira possível, quero fazer o melhor que o Ricardo pode fazer para ele e para o Operário e eu espero que seja o suficiente para a gente fazer uma campanha muito melhor do que a gente tem feito.